Música Bem pessoal, estamos fazendo mais um time lapse aí dessa placa né Hoje deu um dia bom, apesar que de manhã teve um pouco nublado né Mas logo já limpou e deu um dia bonito hoje né Então gerou bem, então eu fiz um hoje só pra gente ver Como é que ela se comportou hoje né O sistema como ela seguiu né O sol e apesar de estar um pouco nublado de manhã Então vamos dar uma olhada aí pra ver como é que foi durante o dia né Música 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 Bem pessoal já é a tarde, já é seis e vinte da tarde né O sol já se pôs né Então aqui eu estou filmando aqui de outro ângulo Que dá certinho para ver onde o sol se pôs né Por exemplo, aqui ó, eu fazendo assim com o celular aqui, você vê aonde é que ele se pôs, né? Então, a placa, olhando aqui, você vê que ela já levantou, ficando prana, que eu deixo ela ficar prana à noite, né? E já se posicionou ao sol nascente. Então, você vê o ângulo que ela tá pro sol nascente e o ângulo aqui que o sol se pôs, né? Então, você pode ver que quando vai estalar, a gente sempre tem que procurar certinho a posição de estalar, pra quando ela for seguir, ela seguir certinho, né? Agora, que nós estamos agora, eu acho que é no verão, né? Não, no inverno, nós ainda estamos no inverno. Então, no verão, o sol, ele vai se pôr mais um pouquinho pra cá, tá vendo, ó? Agora, ele tá se pondo aqui, né? Mas, vai ter época do verão aqui, que ele vai se pôr aqui. Então, onde é que ela tá regulada pra ir em T lá, né? No momento, ela tá indo só em T aqui. Mas, ao nascer do sol, ela já vai tá... Pode ver aqui, que aqui já tá à frente dela. Ela vai abaixar amanhã de manhã, o próprio sol abaixa ela, né? E ela vai seguir o sol em T chegar ao fim do dia, que se põe lá perto daquele prédio lá. Onde é que ela vai tá parando, né? E aqui já deu pra ver também a luz ali, aquela que eu tenho a solar, né? Ela já acendeu. Daí, essa hora, ela já acende, né? Pode ver que tem a plaquinha posicionada lá em cima, né? Por causa dessa antena, a gente não consegue ver direito. Mas, ela já acendeu. Você pode ver que deu um brilho lá, que ela acendeu. Então, daí, essa hora aqui, ela já acende também. Bem, pessoal. Esse vídeo aqui é só pra mostrar mais esse... Esse time-lapse que eu fiz com essa placa aqui, né? Porque o primeiro que eu fiz, foi praticamente com o céu inubrado, né? Tá praticamente inubrado o dia inteiro. Mas, mesmo assim, ela ainda conseguiu acompanhar, né? Mas, hoje, não. Hoje, tava um dia muito bom. Só de manhã, que ficou meio nubrado, né? Mas, logo, já limpou e o tempo, né? E ficou beleza. Já seguiu corretamente aqui. Ainda consegui produzir aí, 10.8... Não, 9.8 quilowatts, né? Então, uma produção boa nessa época, porque o máximo, o máximo no verão, né? O verão, a gente produz mais, porque o dia parece que é um pouco mais longo também, né? Porque uma hora dessa, o sol ainda tá alto no verão, né? Então, você consegue produzir bem mais. O sol vai ter às 7h30, 8h. Agora, agora, você pode ver que é 6h25 e já era, já se pôs, já não gera mais nada. Já tá zerado. Você pode olhar lá que tá zerado, né? Então, você não produz... O máximo que eu chego a produzir nessa época é 10, né? Mas, hoje, foi 9.8. E, o máximo, no verão, eu cheguei já a produzir a 13, 13 e pouquinho, né? Pode dar um dia muito bom. Então, é aí que tem a compensação do seguidor, né? Porque, se fosse fixo, você não conseguiria atingir nunca uma produção dessa, né? Mas, valeu, pessoal. Isso aí é só pra vocês verem aí, né? Você viu o vídeo aí do dia, como que foi. E o trajeto que ela fez acompanhando o sol, né? Mas, valeu, pessoal. Se gostou, dá um joinha pra nós aí, se inscreva no canal. E eu vou tá fazendo um agora, no verão, né? Quando tiver o sol pleno mesmo, aí eu vou tá fazendo um. Esse aqui, esse só foi mesmo pra você ver, né? Que foi parte da manhã nubrado. E, durante o dia, foi maravilhoso. Deu um sol muito bom, que deu uma produção boa. E o primeiro vídeo foi praticamente tudo nubrado, o dia inteiro. Não teve praticamente nada de produção. Mas, valeu, se gostou, dá um joinha pra nós aí, se inscreva no canal. Falou!